Bom galera, eu sou o Vitor, estou aqui para pedir a Carla em casamento. E a gente está no casamento, ela está ali dentro, não faz nem ideia do que está acontecendo. I was stuck in the ground, trying to cover my eyes, trying to move all this light, I spent all the night trying to remember your face, like trying to get blood from a storm. E hoje a gente tem 4 anos e 2 meses juntos, e eu acho que é o momento certo, a gente já se provou bastante, e a gente tem consciência de que o momento é esse, e vamos lá. Pessoal, esse buquê aqui já tem dono, viu? Pera aí, pera aí, pera aí. Existe um ditado. Existe um ditado muito certo que diz, Deus escreve certo por Linha Torres. Pois bem, somos prova viva disso. Começamos nosso namoro com muito percalço, porém, pareciamos ter a certeza de que lá na frente tudo daria certo. Quando você se mudou, chegamos a achar que seria o fim do nosso namoro. E pelo contrário, isso só nos mostrou quanto nosso amor era forte e verdadeiro. Vencemos a distância a cada dia, sempre pobrando um a outro que aquilo era superável. Mesmo em ter dificuldade, você sempre esteve comigo, todos podiam estar me atirando pedras, mas você nunca virou as costas pra mim. Cheguei a pisar na bola várias vezes, é verdade. Mas a cada erro, você me provou que estava disposta a estar do meu lado, mesmo eu sendo falho. E hoje eu sou grato a você, por cada vez que me perdoou, por cada vez que chorou, e me fez chorar ao te ver triste. Isso me fez amadurecer e ver o que eu queria, e também o que eu não queria pra minha vida. Hoje nós temos exatamente quatro anos, dois meses e dezoito dias juntos. E eu sei o que eu quero. Eu quero você, pra ser minha companheira, minha amiga, minha parceira, minha confidente e muito mais que tudo isso. Quero você pra ser minha esposa e a mãe dos meus filhos. Porque tudo em mim, ama tudo em você. Carla, você quer casar comigo? Se... All your perfect imperfections Give your all to me I'll give my all to you You're my end and my beginning Even when I lose and win Cause I give you all of me And you give me all of you Give me all of you Kind of love O Victor é algo muito importante na minha vida Desde o dia que a gente se conheceu Foi algo que foi só crescendo dentro de mim E acredito que nele também All of you love your curves and all your edges All your perfect imperfections Give your all to me